O que é que esta não tem que mandar a distância? Já has comprou uma box de gravação mais cara, mais recente, e não tem que mandar a distância, meu! Bah, agora lá estigaste por causa de perder. Eres sempre cá aqui umas próximas vezes a começar. Mas o que é que tu achas? Daqui o bate-seira corre melhor do que o outro, depois do call box. Até as coisas parecem diferentes. As coisas são diferentes. Mas temos mais limites aqui. O que é isso? Estás a ganhar na altura? Não é isso, não é que se abenca. Não é isso? Não é isso? Não é isso, não é isso. Não é isso? Não é isso mesmo. Mas não ganha sempre Sagat não consigo voltar a fazer super Isto é um problema Sagat! A tua odd frame não deixa de voltar a fazer super Por quê? O que se passa aqui? Hahahaha Hahahaha Let's party! Go for pro! Estou estourado Isso Tu sabes que só ganha isso porque eu estou distraído Hahahaha 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 Goste uma chapada do Toringu Nível é isso Hahahaha Hahahaha Como se viste? Hala que TV O braço da TV é cheio das pessoas de um lugar O que é que isto chega? Não, 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 não Não é? Tira Tira Você é esse o que ele está indo? o que ele está indo para tirar vida aqui? ee 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 Está-me a doer o meu irmão! 5-2! Shhh! Poxa, eu tenho que esperar sempre o invisível vencer! Tens que fazer! O Covidysz é o meu irmão! É isso aí! O que eu tenho que esperar! Meus filhos! É isso aí? É isso aí? Isso aí? de novo por acaso pensei que ia passar como fizeste agora a toda hora já sei o super apanhatiçe Caralho, mas gostei do Super Este boneco é um dos bonecos mais longe do Jovem Teita Estás a devidar da minha capacidade de fazer Supers, mas não vi Estás a devidar da minha capacidade de fazer, mas não vai perder a minha capacidade Estás a devidar da minha capacidade Estás a devidar da minha capacidade Estás a devidar da minha capacidade Aqui vamos ir nós outra vez Com o Bac-Cera a bombar nas horas Caralho E a por cima, feito por mim Hehehehe E tu íamos, olha ela tentar passar por mim Ai maleza, ela pode doar Opa Eu tenho medo dessa loirinha, maluco Mas é um boneco, como gente grande Opa 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 Eu estava a ganhar aqui Para tentar Só que eu gosto deste Gacho Alterno É É É mais fácil de alternar aqui do que tu Hehehehehe Fogo Fogo Fiz o pé Meu O que é que disse se fizeste para mim? Bem apanhado! Guarda-se! Foda-se! Esta era uma menina de estreia! Isto está a viver um sonho! Sogato vamos lá ensinar as maneiras a este gajo Estão aqui a viver um sonho! Fala! Não é a quantidade de vezes que me consegues apanhar na resta da era? Isto não é normal! A foda-se! Não tem que me dar a cana! Aaaaaaah! Foda-se! 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 O que é isso? Ah, não se disse a... Caraaaago... a mão até está a superer... Cambrias quase... Puta as alardinhas... O Saga até frappinho contra o Ken Uuuh... Eu não senti uma luta destas a muito tempo... Faz-me lembrar... Ele com a Kami... E o Nelson com o Blanca... Um Deus contra uma criança... O que eu não passei foi assim que eu aprendi a jogar com a Kami... Está bom... O Nelson vira-se para mim... Nunca mais de ganhar com a Kami... Fizemos Spike 120 fights num dia... Mas como é que é muito mais difícil de sacar o Shoryuken... Porque ele deita-se muito para a frente lá para os jogos... O Ken é muito mais potensivo... Fiz... O que é que ele vai fazer? Vai! 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 O Zagat demina o round Eu não acho, eu tenho certeza Vou ganhar O que tu não esta a perceber? Eu já sei que és um fraco Por isso vou ganhar A força para casa Esse rotativo já não entra Esse rotativo para entrar tem de estar a uma distancia muito, muito, muito boa Já ganho Agora que sempre o soco entra Já não ganhas mais Breathe in, breathe out baby 6-5 2-5 Vá, vá, vá 3-5 Eu não sei se está gravando Bem, dois! Três em um conjunto! Apenas a ver o que eu tinha antes HAHAHAHA Deu mais do que eu tinha antigamente Os gols da Rain E aí, estás a ver Phonix este símbolo quase perfeito mas isto quase parece a Dreamcast. Só com a imagem estável. Eu estou a ligar a Dreamcast com esta qualidade de imagem, adeus. Quando tu ligar a Dreamcast no cabo VGL, VGA é uma peça especial e tem que desligar aquela peça. E aí, vamos lá. Ah, falhei, cabralo! Sgar! Que f***ing medo, sabei? Estava tentando fazer um jeito de... Estava tentando ficar de fora. Vais perder! Vais ganhar! Vais perder no total! 7-6! F***! Eu já deixo! Eu já deixo! Eu já tenho a dor! A DOKING! 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 Mas a hora é que isto é muito difícil sacar nas outras sagas Pô, eu sei que isso é legal a ver esse jogo Só o Akuma então, é perfeito Só o Akuma perdes O Akuma perde mais vida Ou está-se esquecido Desse pequeno Punhar Quase perfeito Ahhhh Eu não tenho forte, Sagat Abre o cunho Desse esquece para correr SINYOKI Sagat Abre o cunho 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 A Dorking! Não dá sorte, nem pensei que isto fosse perfeito. No final de trás já soltamos um de diferença. Não é? 8-7 é o que marca ali. Deixa eu ver. 8-7! Se a gata apertar-se bem, podes perder mas não perdes sem honra! A Dorking! Que Eu estou com uma peça, eu estou com medo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.